E aí galera, pra eu dirigir, eu preciso de adaptações, já que eu sou tetra e não mexo as mãos. E eu vou trocar as adaptações do meu carro velho pro meu carro novo. Quer ver como é que é esse processo? Então vem comigo, que eu sei o caminho. Olha aí, pra eu acelerar, eu preciso dessa adaptação aqui, que eu acelero pra baixo e freio pra frente. Essa parte da adaptação aqui foi uma invenção minha e do Paulinho, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, que sempre adaptou meus carros. E pra eu dirigir o volante, aqui eu uso o pomo de três pontos, né? Ele gira. E aí eu consigo, já que eu não seguro no volante, eu seguro no pomo. E é assim que, com o carro automático, que eu consigo dirigir e ter minha independência. Então bora lá! Despedi-los do meu carrinho velho. Tchau, Dante! Então, eu cheguei aqui, tô no Paulinho, que é o discurso médico das adaptações de carro, tá? Ele vai me explicar o que ele vai fazer no meu. Paulinho, é possível eu tirar a adaptação, botar outro carro? Todo carro pode fazer isso ou só o curso? Então, sim. Todos os carros dá pra gente reaproveitar a adaptação, né? No seu caso aqui, como você comprou um Peugeot e aqui é um Adan, a gente vamos aproveitar aí praticamente 70% da adaptação. O pomo vai ser mantido, né? Com o mesmo controle de pudite. Três pontos aqui você vai conseguir, né? Vamos só dar uma ajustada. A alavanca, que é um CMC, vai passar por uma avaliação dela pra ver como é que tá aí, tem segurança, essas coisas, né? E aí, o idem que é modificado de carro pra carro, ele fica aqui embaixo, fixando ela lá. Que é exatamente o que vai mudar de carro pra carro. Cada empresa muda um novo. E esse aqui, o que que acontece? Se eu acelerar e frear, ele fica aqui em cima, exatamente a peça fixa, que é fixada lá embaixo. E é isso que nós vamos mudar no seu carro, né? Beleza, quanto tempo aí pra fazer essa cirurgia? Ah, é aproximadamente entre duas e três horas. Não se embora que a gente tá com pressa, vambora! Então, parece que tem um problema aqui. Na verdade, um problema não. Uma dificuldade a mais. O carro, eu comprei exatamente por ser baixo, porque eu tava com dificuldade de transferir. Mas ele tem pouco espaço pra colocar a adaptação embaixo do volante. Pra pegar nas minhas pernas, né? Então, alguém tá ali quebrando a cabeça pra resolver esse problema. Como eu sei que ele é meio professor pardal, mas vai dar tudo certo. Vamos ver. Vamos aguardar. Então, não deu muito certo a minha autoadaptação, né? O Paulinho, por causa do espaço ali. E aí, a gente tá pensando em fazer o que agora? Então, tendo em vista que o espaço desse carro embaixo pra colocar outra adaptação é muito pouco. E aí, ia ficar muito volumoso e ia acabar cortando muito a capa do carro. Ia estragar um pouco ali, né? Nós achamos melhor a gente colocar esse modelo, que é o modelo novo da Kavenage. É o modelo Ergon, né? E acelera e freia puxando, né? Puxa, acelera e empurra, freia. E o acabamento dela aqui, talvez, vai ficar bem melhor. O espaço dele aqui também vai criar bem mais espaço pra você entrar dentro do carro. O que eu achei interessante foi a nossa intenção aqui, que eu falei que ele é meio professor Tardal, né? Pra eu não ter que ficar botando... Porque pra frear, vai ficar pra frente. E pra acelerar, eu tenho que puxar pra trás. Então, pra eu não ficar tendo que fazer este movimento aqui com a mão, ele vai inventar aqui, tipo uma alavanquinha. Que eu vou poder encaixar a mão aqui. E aí eu puxo pra acelerar e freio, sem ter que ficar tirando minha mão. Então, já usei assim e funcionou bastante. Então, vamos lá. Vou botar pra quebrar. E aí E aí E aí E aí Música Gente, tá 4 da noite, mas valeu a pena, né Paulinho? Sim, tem um trabalhozinho pra fazer a partinha que a gente... A partinha de Marçal, e agora eu vou ter que me readaptar, mas eu já dirigi assim, então agora pra acelerar eu puxo, e pra frear eu aperto. Show de bola, obrigada Paulinho. Nada, qualquer coisa, só numa disposição. Vamos rodar agora. Tchau, gente. Música 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 Música